E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Guilherme, pra vocês sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, hoje eu estou aqui na versão 2.1.12 de mágica.io Isso aí galera, bom, o jogo atrasou, isso aí. Eu liberei esse novo monstro no portal dos heróis, que é uma coisa da atualização. E bom, eu resolvi trazer ela pra vocês, além do livro de feitos completo, beleza galera? Que eu também vou mostrar aqui pra vocês. Eu ainda não completei mais uma magia pra completar só, que é de fogo, terra e terra de novo. Então, já vai deixando seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo, beleza? E o pão, feijão. Galera, o que é isso pra vocês? Pra mim, vamos aqui com um feijãozinho. Eu liberei, a gente libera os heróis com isso, tá bom? No portal dos heróis. Bom, eu vou falar mais sobre isso quando eu, né? Ou ganhar ou perder aqui, ou sei lá. Não é? Vamos ver o que vai acontecer naquela, se eu for ganhar ou perder, né? Bom, esses feijãozinhos, a gente sempre, quando a gente mata umas pessoas, não é sempre, né? Como vocês acabaram de ver. Mas, acontece. Nossa, mega eliminação. Meu Deus, só que eu também tô com mega pouca vida. Não. Por que menos um, mano? Tirou meu feijãozinho. Poxa, querendo só meu feijãozinho. Tá triste. Bom, galera, olhem aqui meus vídeos. Eu quero ver ainda o que é um desse, se eu tiver uma magia de três estrelas, tá bom, galera? Mas, não, por enquanto não é o caso, né? Bom, é que eu liberei esse herói, o portal dos heróis aqui, dez desses feijãozinhos. Será que não fala em cima? Não, não fala. Bom, dez feijãozinhos e você consegue. Aqui, será que eu já consigo melhorar? Nossa, Ju, por causa de... Ah, foi? Não é? Não tem de nada. Bom, acho que era... Não. Ah, deixa pra lá. Bom, é... Eu liberei esse herói aí, né? Abri um negocinho lá. Só pra testar e eu quero ver se eu consigo abrir um aqui com vocês. Mas, bom, versão 2.1.12. Aqui, nós podemos ver ali em cima. Versão 2.1.12. É... Se vocês não viram, votem o vídeo. Bom. E... Eu não tinha tanta certeza, assim, que eu tenho uma atualização tão grande igual essa, né? Assim... Assim... É... O jogo, né? É, tipo assim... Os jogos sempre são atualizados, né? Mas, coisinha de bugs, essas coisas... Mas eu acho que o ponto de eu tá... Tá indo pra um caminho legal, sabe? Tô ficando cada vez mais divertido de jogar. Passar as fases novas, né? Um ano, você vai brincar que isso, sabe, né? Ó. Galera, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. É muito bom aumentar o dano de suco. Nossa. Eu acho que é uma das melhores coisas, com certeza. Bom. Eu não gosto muito de aumentar o veneno, galera. Mas... Só o dano de suco é... Já... 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 Já bem bom. Bem bom. Bom. Bora lá. Opa. Opa. Não, 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 não. Isso, boa. Opa. Não, não, não. Não, não. Minha vida. Vida minha. Opa. Não, não. Aí, ó. Ó o dano de suco. Ó o dano de suco fazendo efeito. Meu Deus, não. O dano de suco. Por causa de um feijãozinho. Não. Não. Vamos tirar... Vamos tirar o meu feijãozinho, galera. Poxa. Triste. Olha só o meu feijãozinho. Vamos ver se eu consigo pra eu não pegar o meu feijãozinho. É, agora tem um feijãozinho pra lá. Ai, meu feijãozinho. Bom, tô indo aqui no Tartar, mas... Se eu não conseguir isso aqui, eu volto pra primeira área. Porque vai ser mais fácil, né, galera? Vocês concordam, né? Bom, eu tô esquecida de falar. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Bom, eu tô com quatro minutos no vídeo, então ainda dá tempo de você deixar o like, né? Bom, e ainda, né? Ainda dá tempo pra eu conseguir... Né? Fazer as coisas, né? Fazer... Fazer o livro de feijos completo. Completar. Opa! Meu amigo, tchauzinho. Carraço. Nossa. Quando dá... Não sei se não, sabe? Quer dizer que eu matei muitos kills. Carraço com nível máximo. Então, tá. Terra agora, né? Vida, muito obrigado. Nossa. A voz acabou aqui agora. Muito obrigado. Não sei se eu não tô fechando. Nossa. O cara tá soltando mais dois e o cara tem um de vida. Opa, ele lembra um feijãozinho, né, galera? Nossa, poxa. Que triste. Não, não me diz que isso daqui é a última área. Aqui, galera. De novo. 2.1.12 lá. Acho que no canto superior esquerdo. Não sei se pra vocês também é. Mas eu acho que é também. Ou talvez vocês estejam me confundindo. Mas bom, aqui não é a terceira área, não. É a primeira mesmo. Não, segunda. Perdiu ela. Poxa, não estão deixando nenhuma aqui pra mim. Então. Ai, eu esqueci. Eu não tava com dano de soco, não. Não, não, não. Mas você tá de brincadeira comigo, né, mano? Ah, mano. Hoje tá bom. Vamos lá. Novamente. O que que é isso daqui? Ah, tá. Beleza. Só isso aqui. Bom, bora lá. Aqui, galera, a gente vai ganhando esses diamantes. A gente pode, né, a gente vai vir aqui, galera, e pegar esse balzão aqui na loja. Então, é. Espera aí. Espera aí. Eu só vou carregar. Aqui, ó. De 25 gemas. E, ó. Aqui, esse balzão. O fãs especiais, tá. Esse aqui, provavelmente, é pra comprar, né, galera? Eu não sei. Mas eu acho. Eu sei. Porque eu tô com a internet desativada pra não ficar aparecendo a música, né, galera? Também pro jogo não bugar. Porque se vocês verem esse jogo bugando aqui, com a internet, eu vou bugar mais. Deve ser, com a tia de gravação, a internet e o jogo, tá bom? É. É bom que ele não aparece anúncio, né, galera? Isso que é a vantagem desses joguinhos aqui. Opa, nossa, meu amigo. Você não vai escapar, não. Ah, mas... Pega o feijãozinho. Nossa, eu escapei. Eu escapei. Como eu escapei? Eu não sei. Mas tá, beleza. Nossa, eu escapei. Não sei. Isso não. Opa, não, não, não. Ele foi lá pra cima. Eu tô vendo aqui pegando as idas, né, galera? Eu sei que só tem nós dois, viu? Opa. Não. Não. Nossa, gente. Nossa, topzera, hein, galera? Topzera. Topzera demais. Só que aqui... Ah, não. Só que já tava na terceira, mano. Vamos aí. Isso aqui é uma outra habilidade. Eu quero ver depois o que ele faz. Eu acho que é um ataque, né? É tipo o dano de soco, só que daí ele corre. É algo assim. Se eu não clicar, eu... Meu Deus! Bom, então eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Aqui, ó. Um T-Nanok. Nossa. Que nome belo, hein, galera? Fácil de falar. T-Nanok. Beleza. Ah, no T-Nan... T-Nanok. Meu Deus. Tenta falar isso daí três vezes rápido. T-Nanok. T-Nanok. Não, não me diz que não dá pra voltar. Ah, mano. Poxa. Só pra me fazer sofrer. Então, beleza. Vou tentar mais uma vez. Caso eu não consiga, eu corto o vídeo. E eu jogo até eu conseguir. Pelo amor de Deus. Vai ser difícil. Tchau. É, vai ser difícil. Mas quem sabe eu consiga, né? Opa. Aproveito que tá com pouca vida. Você também tem que me atacar. Tanto, né? Sabendo. Bom. Agora o negócio é saber onde é que os outros estão. Olha só. Nossa, tiro certeiro, hein? Nossa, tá vendo? Acho que é tipo isso mesmo. Que não aumentei nada de dano de soco, eu acho. Acho que é tipo isso. Eu ganhei. Ai, por um momento eu pensei que eu tinha perdido, galera. Bom, bora lá, né? Quem sabe? Quem sabe, galera? Quem sabe, hein? Quem sabe? Essa segunda hora aqui tá muito difícil, galera. Tá esse sendo o problema. Nossa. Dano de soco. Agora só que eu aumentei o primeiro negócio de dano de soco. Feijãozinho. Sempre bom. Deixa eu correr aqui, porque quando o jogo buga assim, é a hora que eu mais tenho medo. Mano. Que isso. Ô, pessoal. Vamos ser amigos aí. Não vamos ficar se matando, não. Ai, meu. Mano, 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 mano. Agora eu tô jogando mais cauteloso, né, galera? Porque, por exemplo, é melhor eu ir mais devagar aqui agora do que eu nunca consegui, né? Opa, ele foi no meu negócio. E eu ainda errei isso muito físico. Não, 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 mano. Não, não, não. A gente vai pegar a vida. Não, 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 não. Não perde? Beleza, então. Tá, meu amigo. Acontece o seguinte. Dano de soco. Bom, vamos ativar agora a terra. E agora nós temos, galera. Finalmente. Finalmente temos. Finalmente. Vamos testar. Vamos. A terceira. Se eu morrer, o vídeo acaba. Tô brincando. Acabar não, galera. É zoeira, tá? É zoeira. E talvez não, né? Bom, vocês vão descobrir quando eu morrer. É. É. Majambé, marromé, né? Bem mais um milho. Ok. Vamos dar de projétil. Bom. Vamos lá. Eu acho que isso aqui era pra dar algum problema. Mas não dá nada. Não, não, não. Não. Ah, ele me destortuado. Não, não. Ah, não é meu. Eu pensava que era meu. Nossa. Uou. Tá, aqui tem muita gente com magia de terra aqui. Bora lá, galera. Eu tô com mil e um de vida máxima. Só que o que adianta? Eu tenho mil e um e eu ter duzentos. Na verdade. O que tem mais? O que tem mais? Não. Eu fui o terceiro. E aqui, ó. Eu agora perdi menos três feijãozinhos. Poxa. O que eu não posso não perder? O que tem que tirar todos os meus feijãozinhos, né, galera? Poxa. Aumenta aí embaixo a hashtag feijãozinhos. Só pra quem encher lançar a parte. Bora lá. Abrir. Pronto. Não vai vir nada demais. É. Bom. Galera. Aqui, ó. Eu não vou conseguir fazer nada. Quase que aqui, ó. Só seis. Mas você aperta aqui, ó. Um negócio aqui, ó. Ou esse daqui de dez. Ou esse daqui de cem. Mas você pode também comprar por cinquenta diamantes. Que você vai completando os negócios do livro de feitiços que você vai fazendo, né? Mas, bom. Daí você. Quando você juntar dez feijãozinhos. Você clica aqui no negócio. Que tá escrito dez feijãozinhos. Então. Daí você, né. Consegue fazer as coisas. Consegue abrir um herói aleatório. Eu não sei se vai acontecer alguma coisa. Mas vamos lá. O seu magisto se chama erupção. Não aconteceu nada, né, galera? Infelizmente. Mas. Nós finalmente completamos o livro de feitiços. Então, valeu seu like. Vale. Vale o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Pra não perder nenhum vídeo novo. Comente aí qual é o próximo jogo que você quer que eu traga, beleza? Beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau. E fui.